Regina Martins Já faz meses que todos no bairro falam dela Porque casou e logo na hora separou Dizem que ela piscou-se no olho com outro tipo mesmo aí E que depois saíram juntos em segredo Dizem que o teu caro não é dela E quem paga suas contas é o corpo dela Mas ele é boa, é sim, de corpo e alma Não dá pra crer no que falam lá na banda Mas ele é boa, é sim, de corpo e alma Não dá pra crer no que falam lá na banda Mas ele é boa É, 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 é Didi Chico singa, beijo 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 Beleza